quando o applet termina de instalar então ele mostra a treliça e aqui ele mostra a sessão da treliça em destaque com alguma informação que depois vai colocar aqui então a gente pode começar por diminuir o número de bits de entrada esse aqui é o número de bits de entrada eu não consigo colocar qualquer número que eu queira mas eu percebi que 16 funciona e aqui também se colocar qualquer número assim alguns números da problema mas acho que 8 funciona e aí depois que muda alguma coisa também vou mudar aqui a probabilidade que eu vou passar para 0.3 para ver mais erro e vou fazer então o restart e aí se tiver tudo ok então ele começa a gerar aqui uma nova simulação e aí ele atualizou a probabilidade e aqui está também aqui o número de bits aqui foi atualizado então assim ele tem opções de você mudar o código então aqui a gente coloca na forma de vetor então é o mesmo código de taxa meio que a gente vinha trabalhando que aqui seria 1 mais d mais d ao quadrado seria todos os três valores tanto a entrada quanto a memórias são usados na saída que aqui é só a entrada e o que seria equivalente ao segundo valor do que seria o momento da entrada sem ser a passada mas a retrasada então isso daqui pode ser editado também eu vou manter e aqui o canal pode escolher bsc a wgn e aqui no step a gente pode fazer por branch né que é o mais mais digamos assim detalhado a gente vai começar por ele e aí é você observa que ele assume que o decoding né pode ser com tailing né é ou então via bloc deixa eu colocar aqui tailing que aí é aquele que a gente está mais acostumado a ver que ele exige que o código né inicia o bloco dele é no estado zero e aí também ele insere pitch na cauda de tal maneira que vai forçar a memória para voltar para o estado zero então agora a gente faz é o ponto e nota que aqui apesar dele manter todos os quatro estados né ele vai calcular os quatro estados mas ele colocou infinito então infinito nos outros três ou seja só esse estado aqui é que vai realmente ser utilizado e uma outra coisa também para levar em conta é que esse é o bit de mensagem correto zero essa palavra código transmitido e essa palavra código recebido então começa a probabilidade está alta 0.3 já houve um erro aqui olha então a palavra código é 00 e aqui é um zero então vou fazer um step que seria esse primeiro print aqui então ele diz que a hipótese é que o bit de entrada seja 0 nesse caso a palavra código seria 0 e aqui é a métrica do branch que é 1,56 né e ele vai estar usando nessa métrica é a log likelihood usando log neperiano e trocando o sinal né que é um sinal menos então o que é que ele faz se a probabilidade de erro é 0.3 eu recebi um zero então vai ficar o log neperiano de p que é o bit correto né desculpa que é o errado né que é o que trocou aqui né já que a palavra código era 00 e eu recebi um zero e o que então eu tenho um bit errado um bit certo e isso aqui deu 1,56 vocês depois podem conferir e aí eu faço né para outro possível possível caminho 0,1 a mesma coisa olha então a métrica de branch também é 1,56 mas quando agora eu vou comparar as duas uma a soma acumulada é zero e a outra eu inicializei como infinito então o próximo passo ele me diz isso olha ele diz olha comparando de menor valor é 1,56 porque o outro é infinito então eu fico né com essa e aí ela permanece em azul e em branco é porque eu deletei essa hipótese eu eu fico com a sobrevivente que é essa daqui e aqui em vermelho então eu já é definiu o que seria para o primeiro estado né que seria o melhor aqui agora eu vou fazendo para os outros ó aí vocês notam que ele acaba calculando mas como esses daqui são infinitos eles vão todos né ser deletados e vai ficar só então de cima mas ele calcula né e até engraçado ele armazena 1 aqui olha aqui tá infinito né foi uma opção que ele fez ao invés de deixar de calcular né pronto aí eu terminei né a primeira sessão aí dá para olhar agora né dessa sessão olha para esse estado é eu só posso chegar dessa forma para esse eu só posso chegar dessa né e esses outros dois eu chego a partir daqui já que como dava infinito ele o critério foi pegar o primeiro mas a soma acumulada aqui tá infinita então é bem eles não vão ser usados né como é concorrente mas então eu continuo então fazendo né e aí continua determinado é cada um dos sobreviventes agora bora bora ver o seguinte eu vou fazer pelo estado inteiro certo um step pelo estado então eu passo aqui ó aí o outro eu também posso fazer por treliça por uma sessão né da treliça né então aqui eu fechei essa sessão da treliça venho para essa venho para essa né então as coisas vão ficando bem flexíveis de comandar aqui então eu vou voltar pra gente olhar aqui mais em detalhe né fazer um step que seria esse aqui então atenção nesse caso a palavra código verdadeiro é 00 e a recebida é 00 e aqui eu tô criando uma hipótese né do bit de entrada ser 0 com a saída 00 aí isso me daria o que olha como likelihood né eu teria o que né que é a probabilidade de acerto 0 a 7 ao quadrado aí eu tiro logo neperiano e coloco menos né e aí essa então é a métrica desse branch aí eu vou ver a métrica do outro branch é 2.4 então quando a gente for fazer o sobrevivente esse aqui que tá acumulado de 0 mais 0.71 né vai ganhar já que a gente tá fazendo menos né então a gente quer minimizar então nota só quem sobrevive é o ramo de cima e esse aqui é deletado e aí eu posso continuar né como eu quiser até por exemplo deixa eu acelerar isso até eu chegar aqui como eu coloquei aqui o trace é o bloco na isso é 8 quando eu chego aqui nessa situação de ter o oitavo eu já posso começar a fazer o traceback e é isso que ele tá fazendo aqui colocando em verde então quando eu chego bem aqui né eu começo a andar pra trás e aí eu vou andando pra trás fazendo então o traceback certo e aí se eu continuo adiante aí eu entro no computo do oitavo quer dizer na verdade seria o nono né já que eu comecei do zero aí a mesma coisa se repete e aí eu chego aqui no final já que eram 16 bits de entrada aí eu venho agora fazendo o traceback e aí eu tenho agora todas as informações a simulação tá terminada então agora vamos dar uma olhada aqui por exemplo fazendo um zoom andando aqui ó o que que eu tenho nessa situação olha a palavra código correta um um a que foi decodificada desculpa a palavra que eu recebi foi um o bit decodificado foi um e coincide com um então não houve erro né nesse aqui também não houve erro nesse também não houve erro e assim por diante deixa eu ver se eu consigo achar um que tenha havido erro não olha até agora nesses aqui o código conseguiu é ele conseguiu decodificar conseguiu tirar todos os erros é mesmo havendo por exemplo aqui olha a palavra código correta zero zero e a recebida foi um zero mas o o o o código em si né teve capacidade suficiente de corrigir então acabou não tendo nenhum erro aqui nessa simulação certo agora se a gente quiser mudar para uma WGN e a gente reiniciar tá agora a simulação vai usar ao invés da métrica que seria a distância de hemi agora eu vou usar a distância euclidiana certo então começando olha vamos botar por branch para ir devagarzinho eu começo né com essa que seria uma cor de ouro de um 1 mas aí não sei se dá para ler direito mas aqui os símbolos recebidos já são 1,84 e 1,19 né e na hora que eu vou fazer então a a minha é distância euclidiana aí eu já faço 1,84 menos 1 né eleva ao quadrado mais 1,19 menos 1 eleva ao quadrado né e somo os dois ou seja vou fazer a distância euclidiana ao quadrado né e vou criando a métrica aqui olha que foi 4,85 é e essa daqui 0,75 né já que opa desculpa eu falei tudo isso mas aqui a a a quando eu falei anteriormente a desse ramo superior a palavra código era 0,0 então 1,84 e 1,19 deveriam ser subtraídos de 0 nessa outra palavra código que é 1 aqui é a conta que eu fiz né que dá 1,84 né menos 0 e 1,19 opa desculpa 84 menos 1 e 1,19 menos 1 e aí a métrica é já é essa soma aqui 0,7 mais 0,03 com a soma dela dando 0,75 8 então aqui tá plotado assim e aí eu vou fazer o mesmo raciocínio de buscar a menor então quem sobrevive né é no caso a primeira porque apesar do branch aqui ter um valor menor mas a soma acumulada aqui era de infinito então aí eu sigo adiante fazendo a mesma coisa pra esse e pra ir mais rápido eu vou aqui por treliça né até chegar por exemplo numa que eu já tô é com todos os valores acumulados sem ser nenhum infinito então bora ver com calma essa daqui agora então nessa situação olha a palavra código real a transmitida melhor dizendo era 1,0 aí eu recebi 1,66 e menos 0,29 então eu vou comparar primeiro com essa hipótese aqui que era 0,0 então eu vou pegar 1,66 menos 0 elevado ao quadrado né deve dar 2,76 deixa eu só conferir aqui 1,66 elevado ao quadrado então deixa eu ver o que eu estou errando aqui 2,76 aproximadamente eu acho e aí o outro que é 0,29 então ficaria 0,29 elevado ao quadrado aí seria esse valor aqui 0,084 é interessante que não estão batendo apesar dessa precisão aqui ser alta talvez eu esteja perdendo alguma coisa né mas a ideia seria essa eu creio ou talvez vocês nem estejam vendo em função de ser outra janela desculpa aqui eu usei uma calculadora para encontrar aqui uma estimativa desses números mas o mais importante vocês perceberem que é a distância euclidiana ao quadrado então aqui ó quando eu seguir adiante aqui nessa hipótese de ser 1,1 aí eu já vou fazer a subtração de 1,66 menos 1 ou seja 0,66 ao quadrado e esse outro é menos 0,29 né menos 1 aí já dá 1,29 né elevado ao quadrado de tal maneira que eu vou seguindo né e aí quem ganha é esse ramo aqui de baixo e agora a nova soma acumulada aqui para esse nó é 3,61 que veio né como sendo a melhor então aqui olha eu tenho 2,12 nesse ramo e o 2,85 então bora ver quem é que vai ganhar né então vai ganhar o de cima que vai ser aproximadamente o que 3,40 alguma coisa e aqui eu vou estar então indicando que a soma acumulada é 3,40 então vocês notam que o que mudou entre o BSC e o AWGN foi a distância né a métrica passou a ser a distância euclidiana ao invés da distância de Heming usada no BSC e o que eu forneço como valor no BSC é a probabilidade de erro e no AWGN é a variância do ruído gaussiano então eu posso seguir por bloco todo né fazer um bloco não 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 aqui é o SHIFT deixa eu fazer aqui e aqui eu posso fazer um bloco inteiro né então como eu disse que o bloco tem tamanho 8 né eu pego do 0 até o 7 e agora a partir da agora eu já consigo fazer o o meu é traceback então eu vou por exemplo aqui eu não tive nenhum erro né era 0 e chegou 0 também nenhum também nenhum erro aí agora a gente pode ir para a próxima né que no caso seria a partir da 8 até a 15 né os outros 8 bits de entrada e aí eu vou acelerar isso aqui colocando para ele computar tudo então aqui olha esses são os caminhos sobreviventes né e agora a gente pode fazer o traceback e eu estou ainda atrás de um erro para mostrar mas ainda não saiu nenhum erro todos os bits decodificados estão coincidindo com os ah finalmente então aqui tem um erro né e o código indica ó eu tinha na verdade o bit de mensagem transmitido foi 0 mas acabou que eu decodifiquei como 1 né então esse código não conseguiu corrigir esse erro então é isso a gente pode editar né aqui a função de transferência fazer outros outros códigos algumas coisas não funcionam no sentido de haver algumas restrições mas aí vocês podem ir aprendendo na medida que vai usando e é bem interessante se quiser numa tacada só pegar todos os valores também aí é possível tá certo então é isso aí é esse é um software que ele não é digamos assim totalmente flexível mas se você quiser por exemplo colocar 2 bits de entrada então 1 de entrada para 3 de saída para fazer outra taxa ele fornece né aqui por exemplo ele fornece essa chance de de trabalhar com outros códigos apesar de que eu não tenho certeza se a geração do 3 disse aqui a concilia então é bem interessante de trabalhar com ele enquanto em pessoal não não é eu eu um eu